E aí galera do YouTube, então agora eu vou criticar um jogo duramente né, que é Naruto Snoobstrike, o jogo mais cara de pau que existe dos animes né, antes de começar o vídeo vou deixar bem claro que eu tô me baseando no YouTube chamado Jake Turing, um abraço pra ele e esse jogo é um jogo muito revoltante né, o jogo falavam que ia ter coisas que não aconteceu de verdade, o jogo tá quase sem conteúdo e é isso que tem de player online o tempo todo, isso é muito pouco né, o jogo tá quase morto, 5 modos e 4 mapas, nossa, isso é muito cara de pau, mas não, mas aí você pergunta, isso é um jogo full price, 250 conto né, e não tem conteúdo não, tem coisa offline e coisa offline é besta, tem online também né, muito repetitivo, 4 mapas, alguns modos e isso, isso é muito interessante, as pessoas pagam 250 e a bunda é desse jogo ruim, meu Deus, sem falar pra achar a partida também, então é um inferno né, eu vou criticar duramente esse jogo né, aí você pensa, não, não, aí agora tá, a Bandai tá me olhando, o que que eles botam, não botam nada não, eles botam roupinhas, roupinhas feias ainda, olha isso, meu Deus, a Bandai tá cada vez perdida, só pensa em dinheiro, isso é um absurdo velho, é, eu consegui o farinha Naruto, a Bandai conseguiu o farinha Naruto, isso é um absurdo velho, o jogo é extremamente bugado né, quando você entra na partida você não tem que sair mais né, qualidade de porca, qualidade de porca né, você vê o Genoverse 2, 2 anos atrás e olha o mapa do Genoverse, aí você vê esse mapa aqui, pequeno, nada, vazio, vazio, sem nada, cara, é mais um absurdo né, então você vê todo mundo dando roupa repetitiva, roupa do Sasuke, roupa do Sasuke, cadê mais, ó, roupa do Sasuke, aí você vê os personagens né, beleza, você não consegue escolher o personagem como se fosse conjunto bugado, ó, você vê, qualidade de porca, personagem de qualidade de porca, todo mundo tem quase comida igual e não muda nada, não muda nada, isso tem muitos personagens, não, sendo que alguns são delices, isso é um absurdo, você vê que o Genoverse, né, o 1 mesmo, na época do PS3, com menos recurso, com tecnologia pior que a de aqui, fez o jogo bem melhor, você vê o absurdo que fizeram, eu não tenho que fazer um jogo que roda online, mas online é horrível, essas são as minhas opiniões do jogo, tipo assim, meus amigos compraram, a gente parou de jogar em uma semana, eu até tentei dar uma chance para esse jogo, mas não dá, realmente não dá, não bota nada de novo, ainda é bom com as pontuações, se não ganhar prêmio, isso é um dos motivos que mais fez o StormTracker morrer, sendo que ele tá com 400 pessoas jogando no PC, isso é muito pouco, você vê o Fighter, o Genoverse com 10 mil, por aí, isso é muito pouco para Naruto, né, então o Storm 4, que é um jogo antigo de Naruto, eu tava, tava com mais pressão jogando, tá, é isso o jogo, você tem dois jutsus e um ultimate, é só isso, mais nada, não tem, não tem nada, não tem interação com os posicionais, é só isso, captura a bandeira e mais nada, isso que eu não tive, o StormTracker fali, velho, jogo extremamente porco, mal desenhado, gráfico ruim, ultrapassado, gráfico de PS3, falando, nem comba acerta, tão bugado que é o jogo, se não acerta e dá dano, algo não faz sentido, não sabia nem que falei que o Nae bota um negócio só azul pra compor que eles são, não, mas se esse jogo fosse tipo 50 pira, até que valia a pena, mas pagar 250 nesse jogo, é muito desperdício, não vale a pena, por isso que a Bandai investiu no Jump Force, né, porque esse jogo, não vai ter nada de bom, só vergonha pra franquear Naruto mesmo, é, não tem nada, né, só isso, basicamente isso, jogo inteiro, não tem mais nada, os outros modos são o mesmo mapa, tem modos full super diferentes, outros, são quatro modos, um outro de captura base, outro é batamata e outro captura bandeira, muito inovador hein, Malai, rapaz, impressionante, você tá com o Naruto que não funciona, não, mas com Nae funciona, com Nae funciona, você vê o anime Naruto que nunca acerta ninguém, mas não, nesse jogo, a Kondai é God, você vê como os caras nasceram Naruto mesmo, né, impressionante, ai, não, maior que bait, Naruto e Shiboruto, né, ah, beleza, só tem três minais de bruto, isso é um absurdo, a Bandai cada vez mais ferrando com a franquia dela, ganha ganha ansiosa, feliz com o que, com o Nanatsu, com o Fighters, não, o Fighters é um bom jogo, é verdade, o Junoverse, até agora tem Junoverse 2 há 2 anos, e não para de lançar DLC, ainda não, cara, é absurdo, mano, isso é opinião pública, não é opinião só minha, aí o medo do Jump Force também ser assim, em Jump Force eu tô com esperanças, né, tem uma revelação boa de personagens, né, os gráficos são bons, né, vai ter uma história, isso que faz, que nem um jogo de Dragon Ball da Bandai tá tendo agora, né, Fighters não teve, é, Naruto também não teve, e jogo também, né, não separa por ranking, como você pode ver, ó, um nível 132 que é o meu, tô jogando quando o cara quer nível 1, é isso, é isso que a Bandai separa, né, outro nível, 500 e pouco, tanto contra, com quem, sai de um nível 50, isso que é Bandai, isso que é Bandai, né, sabe, não sabe fazer jogo direito, impressionante, sim, uma partida inteira, assim, jogando assim, de boa, é o mesmo jogo, é só isso que você vai achar no jogo, mais nada, assim, quatro, eles cancelaram as DLCs, né, impressionante, nem o Rei Bolso deram, eu paguei com produção PS, eu paguei, né, me ferrei, o Jutsu não funciona, todo mundo usando o mesmo Jutsu, né, um usando a defesa do outro lugar, tudo isso, mesma coisa, não tem variedade nesse jogo, aqui, ó, você faz um Jutsu, ó, você erra, Jutsu, tecnicamente na descrição fala, não, impossível de errar na descrição, né, parece que a descrição mente, né, pro mercado livre esse negócio, sem balanceamento, é isso, tem gente jogando, o jogo já quase tá falido, já, não taca mais APD, não taca mais nada, tá vendo, é um time nível 500, outro time completado nível 100, é isso, e se eu não tinha esperado de jogar no B-Striker, é isso, galera, se executiu, por favor, se inscreve no canal, não vi, essa é minha opinião, falou, galera.